Opa, o que que foi isso, o gajo? Ai, 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 o raios, foi culpa da minha vizinha. Ela é boa e se esmou de tomar banho de sol no fundo do seu quintal, completamente pelada. Ai, eu que não sou bobo nem coisíssima nenhuma, eu subi em cima do muro pra espiar ele. O muro caiu e eu me esburra cheio todo no chão. Mas tu não és tão pesado assim pra derrubar no muro. E então eu não sei, Joaquim, mas é que junto comigo tinha mais 20 gajos em cima dele. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei.